E aí rapaziadinha, Igor, o Descenal tá aqui hoje pra reagir ao trailer de Pinguim A série da Max, não é mais HBO Max, da Max Produzida pelo Matt Reeves do mesmo universo de The Batman Essas séries e filmes aí que se passam com os vilões do Batman Só tem saído coisa boa, véi Vê aí o filme do Coringa, vai sair Coringa 2 E essa série aqui parece que vai ser maravilhosa Então vamos reagir isso aqui, já deixa o like, se inscreve no canal Que a gente vai fazer uma análise disso tudo aqui, véi Então vambora, vamos ver isso aqui como é que tá Mano, já começa aqui, ó Desculpa, gente, eu vou ir pausando Até pra eu não ser pego aqui nos direitos autorais Mas tipo assim, eu vou ir pausando Se você quiser ver o trailer completo, tá aí no YouTube É só conferir Mas aqui eu vou atrapalhar, desculpa Já começa aqui com o Gotham, mano Gotham aqui, não dá pra identificar muito Mas é Gotham, é Gotham Olha o brabo aí Olha o homem aí, mano O Coringa Farrell ficou muito bom de pinguim Eu gostei muito dele no filme do Batman E parece que aqui Ele vai carregar uma parada de gangsta Muito bolado Real old school type Rex Calabrese Rex Calabrese Próximo capítulo na saga do Batman Mano, é isso De Matt Reeves Nossa Ele tem um ataque de sangue e morre Ainda está no cigarro Nossa No meu barco Eles colocaram parada na sua honra Uma parada Nossa, velho, sádico Hummm Olha essa cena aqui Essa cena aqui Eu não sei se vocês lembram Mas no filme do Batman Tem uma cena igualzinha dessa Do Bruce Wayne Chegando pra falar com Com O Maroni É com o Maroni? Com o Falcone Com o Falcone Com o Maroni Não sei porque que vem o Maroni na minha cabeça Mas na hora que ele chega pra falar com o Falcone É nesse mesmo elevador Maneiro, tá? Porque Eu não sei se vocês lembram Mas o Oswald Ele era meio que um braço ali Da máfia Principalmente do Falcone Quando o Falcone morreu Provavelmente Ele vai assumir o controle Porque foi ele que mandou matar o Falcone, né? Foi um fã Mas eu não sei O que eu sugiro O que eu sugiro O que eu sugiro O que ele significou Nossa, parece que ele vai estar bem Maldosão mesmo, né? Nossa, parece que ele vai ser lembrado assim Pinguim É isso, mano Parece que essa série vai ter Vai ter muita referência ao filme Ela tem muito na pegada do filme Aqui, vamos voltar o trailer aqui Pra gente ir olhando aqui os frame a frame Vamos lá Vamos ver aqui Ele tá contando uma história aqui da máfia Como é que ele começou na máfia, né? Quando ele era criança Aí a gente vê aqui Gotham Mano, me parece que essa série vai se passar depois do filme do The Batman Então, isso aqui deve ser aquela Gotham alagada, fodida Do final do filme do Batman E isso explica muito por causa do guarda-chuva dele, né? Então, isso aí que ele tá falando Mano, é tipo assim, muito filme de gangsta mesmo, né? Tipo, todo filme de gangsta Martins Scorsese Coppola Tudo que a gente vê de gangsta A gente vê muito O mafioso sendo retratado Como um cara que cuida dos seus, né? E ele tá contando aqui Parece que o Rex Calabresa era isso, né? Um cara que cuidava do bairro Cuidava dos seus ali, né? E isso aí é uma parada, tá vendo? Tipo, o mafioso, né? Essas paradas de máfia Ele é muito tratado como um herói, mano Tá ligado? Como um cara que, tipo Que ele realmente é o protetor daquelas pessoas E, mano Se você for parar pra pensar Ele realmente é, tá ligado? Porque ele protege da bandidade Ele protege dos políticos corruptos Só que ele é o maior corrupto O maior bandido, tá ligado? Se você não vacilar Você não tem o que dever pra eles É loucura o jeito que a máfia trata a máfia, né? E parece que o Oswald não entendeu muito bem isso, né? E aqui a parada do elevador que eu disse Tá ligado? E aqui a gente vê, mano Aquela parada Muito que teve em The Batman Das luzes durante o dia Em Gotham Ser esse tom meio amarelo Meio laranja, tá ligado? Aqui, ó Uma janela Porque ele tá vendo a vista de Gotham E tem aquele tom amarelado Que no filme do Batman Tem o tempo inteiro, véi E é o que ele falou, viu? Tipo, ele não entendeu Por que que eles fizeram um desfile Mas é um gesto de amor, tá ligado? É um gesto de admiração Que a população tinha pra esse cara Loucura O que ele disse Aqui a gente vê esse cara ali, ó Ó Ah, aqui tá a Sofia Falcone Ó, tem um Tem um vilãozinho aqui, ó Que não dá pra identificar quem é ainda Você consegue ser lembrado dessa maneira? Mano, muito maneiro esse trailer E parece que essa série vai carregar mesmo A parada de ser muito parecida com o filme do Batman Ter muito a pegada do filme do The Batman, tá ligado? E isso é muito bom, mano Agora eu te pergunto Vocês acham que vai ter A aparição do Batman, do Robert Pattinson Em algum momento aqui Ou não, não só dele Mas, por exemplo, a Story Graphics Como, como Como Catwoman Porque no filme do The Batman No final ela foi embora Mas Ela deixou coisas pra trás, tá ligado? Provavelmente vai ter Gordon Provavelmente vai ter essa galera A polícia de Gotham vai estar ali Então eu acho que essa série vai ser um braço muito importante Pra esse universo do Matt Reeves Que ele tá construindo, mano Então essa série tem tudo pra ser muito importante O trailer não mostra muito O primeiro trailer mostrava pouco também Mas esse aqui mostra ainda menos É mais um monólogo ali dele Com algumas cenas aleatórias Não dá pra identificar muito da trama Não dá pra identificar muito do que vai acontecer Mas dá pra gente ver que vai ser muito baseado Nos filmes de Máfia Tá ligado? Nos filmes de Gangsta Então vai ser uma parada muito Muito Soprano, tá ligado? E isso é muito maneiro Porque Soprano é uma baita de uma série Poderoso Chef É um baita de um filme Tem lá os bons companheiros Filmes maravilhosos Que estão na minha lista aí De melhores filmes da história, mano Então, tipo assim Eu gosto muito de ver História de Gangsta E, tipo assim, misturar isso Com o universo de super-heróis Mano, sensacional E eu espero mesmo, mano Que tenha Batman dessa série, mano Porque vai ser muito difícil Explicar como tá acontecendo em Gotham Porque eu acho que isso aqui Vai ser muito no submundo de Gotham Mesmo sendo no submundo A gente sabe que o Pinguim Vai assumir esse comando Da máfia de Gotham Então tem que ter Batman, mano O Batman vai ter que aparecer Em algum momento Nem que seja pra alertar O Pinguim de alguma coisa Então eu acho que isso tudo Meio que justifica Ser no submundo de Gotham A não presença do Batman em tudo Mas vai ter que Ter uma presença de Batman Isso, não tem jeito, mano Caraca, eu tô muito ansioso Pra essa série aqui Em breve Na Max Eu quero saber de vocês O que vocês acharam desse trailer O que vocês estão esperando Dessa série E, mano Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho E até a próxima Tchau